Que você tenha um maravilhoso dia na presença de Jesus. Vencendo pelo amor. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12 Numa consulta com um psicólogo, uma mulher disse que odiava seu marido e que ia divorciar-se dele para machucá-lo, para fazê-lo sofrer. O psicólogo então disse, já que você quer machucá-lo, então lhe aconselho a tratá-lo bem, elogiá-lo, dizer palavras carinhosas e coisas assim. Quando então você se tornar indispensável para ele e ele pensar que você o ama desesperadamente, então você se divorcia. Assim, você vai fazê-lo sofrer muito. Ela aceitou o conselho. Alguns meses depois, a mulher voltou ao psicólogo para relatar o que havia acontecido. O psicólogo perguntou, e aí? Chegou a hora de divorciar? Ela disse, divórcio? Jamais! Estamos nos amando desesperadamente. Tanto o ódio como o amor são sentimentos que brotam do coração. São opostos e produzem resultados diferentes. Se o ódio provoca contendas, o amor cobre as transgressões. Se o ódio afasta as pessoas, o amor as aproxima. Se o ódio expõe os defeitos das pessoas, o amor as protege. Se o ódio cava abismos, o amor constrói pontes. O ódio é um sentimento irracional e avassalador. Antes de destruir os outros, arruina quem o nutre. Quem tem ódio no coração, destrói a si mesmo, antes de provocar contenda entre os outros. O ódio é como beber um copo de veneno, pensando que o outro é que vai morrer. O amor, porém, tem origem diferente e produz frutos diferentes. O amor procede de Deus e o seu resultado não é amaldiçoar o próximo, nem jogar uma pessoa contra a outra, mas abençoar, proteger e reconciliar as pessoas. O amor é paciente com os erros dos outros. É benigno com as pessoas, mesmo em suas fraquezas. Quem ama, protege a pessoa amada, quer o melhor para ela e faz o melhor para ela. Quando duas pessoas se amam, mesmo que tropecem nas palavras, encontram o caminho da paz. Quem ama, prefere ter o outro nos braços a sair vencedor da discussão. Quem ama, não é agente de contenda e morte, mas instrumento de reconciliação e vida. Vamos orar, Pai. Ajuda-nos a vencer o ódio pelo amor. Que o teu amor derramado em nossos corações, seja vivenciado por todos, em todos os relacionamentos. Em especial, nos relacionamentos conjugal e familiar. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa reflexão, neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus te abençoe. Amém.